Olá, sábado é dia de verificar o que aconteceu na semana na área previdenciária. E você sabe que o que acontece na Previdência, a Rede Previdência informa para você com notícias e com análises de uma seleção de primeira linha. E o programa de hoje faz uma reprise detalhante, permitindo que você possa, não perca nada, e também você possa escolher quais os assuntos que você vai se aprofundar. E hoje tem muita coisa interessante, deixa eu ler aqui para te dizer. Segurado rural, pode ser empresário, o CNRPPS recomendou o cumprimento da Emenda 103, tivemos decisões interessantíssimas sobre indígena portadora de HIV, liberação de dinheiros para os RPVs, dos recursos necessários para os RPVs de segurados que ganharam processos judiciais, votação da medida provisória 1045, o município de Itapemirim que conseguiu receber 10 milhões de reais da dívida da Prefeitura, muita, muita notícia interessante para você. Então, como eu disse agora há pouco, eu vou fazer a chamada dos vídeos, fazer a chamada das notícias e vou colocar os links aqui abaixo. Então, você tem a opção de por aqui ter um painel, ter um panorama dos temas previdenciários, mas aquilo que mais te interessar, basta você procurar na descrição desse vídeo que você terá um link para os programas que eu vou falar. Antes de começar, deixa eu te contar uma notícia importantíssima que vem de Itapemirim, Espírito Santo. Dá os parabéns para o presidente, o doutor Wilson. A entidade lutou muito tempo, a entidade lutou muito tempo pelo recebimento de 10 milhões de reais, que era uma dívida da Prefeitura, e ela mandou nestes dias um ofício para o Tribunal de Contas informando que tais recursos foram quitados. Meus parabéns aos segurados do Instituto de Previdência. Essa é a vitória dos servidores do município, é a vitória do Fundo Previdenciário e de toda a Previdência brasileira, porque vale a pena ter uma Previdência sustentável. Agora sim, vamos aos vídeos. Na segunda-feira à noite, tivemos o Radar Rural com André Vasconcelos. O tema é, você sabia que o segurado especial, ou seja, o rural, o aurícola, pode ser empresário? E aí na terça-feira pela manhã, Cirlei Rechetelo, Cirlei Rechetelo, conduzindo o programa RPPS de AZ, trouxe o tema de que o CN-RPPS recomendou o cumprimento da Emenda 103 aos estados e aos municípios. Agora vamos para a Previdência hoje em 10 minutos com as notícias diárias cobertas aqui pelo canal. Na segunda-feira, nós tivemos a doutora Karen Jobim, desculpa aqui. E a doutora Karen Jobim, ela trouxe uma decisão do TRF-5, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O TRF-5 anunciou a liberação de 200 milhões de reais para o pagamento dos RPVs, os requisitórios de pequeno valor, até 60 salários mínimos, que garantia o pagamento, garantindo assim o pagamento de vários segurados que ganharam processos judiciais contra o INSS. Ela trouxe também a notícia do TRF-3. O TRF-3 concedeu o benefício a uma indígena portadora de HIV. E, por fim, ela também falou que o Senado aprovou o Projeto de Lei de Inclusão a Agricultores, um projeto que prevê o incentivo econômico a agricultores pobres. Muito interessante. Na terça-feira, foi o dia de Rafa Leão. Rafa Leão abordou o tema da não incidência de imposto de renda sobre juros de mora derivados de benefícios previdenciários. Interessantíssima a abordagem. Na quarta, tivemos Natasha Bublitz. E Natasha Bublitz abordou o tema do teto do INSS, a projeção para 2022 em função da aprovação da lei orçamentária. E também falou do auxílio emergencial e da votação da medida provisória 1045. A quinta-feira é o dia de Lisiane Guerin. Lisiane Guerin falou da TNU, trouxe notícias interessantíssimas da TNU. Falou do tema 293 e 294. O tema 293 é relacionado a auxílio emergencial comparando com a renda auferida, os critérios para concessão do auxílio emergencial tendo em vista a renda auferida. E o 294 falava sobre a paridade, em que medida o tema da pontuação mínima da gratificação de desempenho influencia na paridade para os servidores dos regimes próprios. E para fechar a semana, Ney Araújo falou da ampliação da receita do MEI, do MEI, da aposentadoria para a boia fria, da ampliação também do valor da pensão por morte e de benefícios do INSS, além do tema da procuração gratuita também, que foi aprovada. A procuração pública gratuita. Bom, então essa foi a semana, seleção de primeiríssimo nível, estamos com quase 1.100 vídeos já publicados na Rede Previdência e amanhã a gente começa, olha só, amanhã a gente começa a programação do primeiro ano de aniversário da Rede Previdência. Então, te aguardo e até lá. Ah, se inscreve no nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo para que o nosso projeto possa crescer. Tá bom? Um bom final de semana para ti.